Música Deus enviou seu filho amado Pra perdoar Pra me salvar E na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus